Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, voltamos aqui, né? Voltamos para mais um vídeo. Eu disse pra vocês, ou, né, disse assim, quem vai ver o vídeo sobre a Andressa, eu falei lá no início, que eu gravei um vídeo sobre a Ana Hickman e o Alexandre lá no Fatal Fake. Ok, só que aqui é a resenha, então vou fazer a resenha do que eu disse lá. Por que é que as pessoas não entendem que uma mulher pode estar errada e o homem não? Eu não consigo entender esse tipo de reação das pessoas, eu não consigo entender. Por que é que você vendo todas as provas, o Filtrin tá lá mostrando, tem lá papéis, tem lá papéis de Ministério Público, tem tudo lá, tem tudo, gente, do início ao fim. Desde novembro. Eu, o que eu vi, porque eu acompanho o Filtrin desde novembro, eu não cheguei lá e vi o último vídeo dele, onde ele gravou com o Gustavo, que é irmão do Alexandre, né? Eu não cheguei lá e vi a entrevista e fui lá fazer a resenha. Eu não, fazer a resenha não, lá eu fiz um react, tem alguns pedacinhos lá da entrevista com o Gustavo, que o Filtrin fez. Agora, você tá ali vendo tudo, você tá vendo as provas, você tá vendo as provas serendê, o que a Ana disse, você tá vendo que algumas coisas, várias coisas caíram por terra, né? Várias coisas do que ela disse já caíram por terra. E as pessoas insistem em dizer, coitada, porque ela é batalhadora. Gente, quando ela casou com o Alexandre, a Ana Hickman era simplesmente a Ana Hickman. Aí, tem gente que, tem cada comentário esdruxo, ridículo, pra não falar outra coisa, que eu não me conformo, gente. Tem comentários assim, ó, é, ah, mas ele era sustentado por ela. Sustentado por ela? Sustentado pela Ana Hickman? O Alexandre? O Alexandre era esposo, marido dela, casado lá, com papel passado e tudo o mais. Então, ele era sustentado? Não, ele trabalhava nas empresas deles. Quando eu falo deles, por que eu falo deles? Ele não é marido dela? Não é, não é marido dela? Era deles. Simples assim. Por que que é só dela? Por que que ela abriu outras empresas agora, para que o dinheiro vá para essas empresas e não para, não vá mais para as empresas que ele também era ali funcionário? O cara, gente, ele casou com a Ana, a Ana era menininha, né? Menininha. Então, eles começaram uma vida juntos. Ah, mas ele vivia do que, do dinheiro dela. Ah, tá, o cara vivia lá assim, ó, tomando champanhe, né? Estão vivendo a vida doidado. Minha mulher trabalha, celebridade, e eu tô aqui, ó, tô levando a vida, tá tudo numa boa, né? Eu não entendo essas pessoas, eu não consigo entender esse tipo de gente que chega a ter, assim, um cabresto e não consegue fazer assim, ó. Mas não se dá ao trabalho de fazer assim, ó. Mas será? Será que não tem alguma coisa errada? Não, já chega no comentário, onde já se viu a mulher daquele cara, a família daquele cara, igual um comentário que eu ocultei lá, do Fatal Fake, eu ocultei a pessoa do canal. Independentemente se ela me acompanha desde que eu comecei o Fatal Fake ou não. Eu ocultei, porque eu falo, você quer comentar? Tenha respeito. Respeito. Primeira, primeira coisa, respeito. Mas não, a pessoa não se dá nem o direito de ir lá e assistir vídeo por vídeo, fala por fala, ver, olhar lá, olha aqui o que ele tá apresentando, olha o documento que ele tá trazendo. Não, a pessoa não se nem, pra isso ela se presta, já vai lá, igual eu faço aqui às vezes, né? Igual acontece aqui. A pessoa vê o minuto do vídeo, vai lá no comentário. Ah, mas a família dele é uma família de psicopata. Oi? Como assim? A mãe do Alexandre, o pai do Alexandre, eles têm 80 anos de idade, né? Chegaram aí aos 80 anos. A Ana Rickman liga pra mãezinha dele e fala, seu filho é o bandido. Ela com 80 anos. E a mãezinha dele fala, ah, então você ficou casada 25 anos com um bandido. Estranho, né, gente? Estranho, né? Isso prova que ela, na minha concepção, ela não amava mais ele e isso tá na cara. Porque eles começaram a dormir em quartos separados há mais de um ano atrás, antes de novembro, tá? Antes de novembro. Fazia mais de um ano que eles já não dormiam no mesmo quarto. Aí, pra mim, o Alexandre foi um... Não sei o que ele tava esperando. Foi meio tonto, né, também. Opa, mas peraí, o que que tá acontecendo? Eu sou casada, ela é minha esposa. A gente tá dormindo em quartos separados. O que que tá acontecendo? Deveria ter dado área. Não, então você fica aí, né? A gente vai lá, separa. Tudo resolvido. Eles esperaram acontecer o pior. Aliás, eles não, né? O Alexandre, no caso. Por quê? Porque ela viu que tava tudo afundando, né? Tava tudo afundando. Tava tudo indo para o beleléu. Dinheiro que ela sempre gastou muito. Ela sempre foi de gastar muito. De viajar, de pagar os melhores quartos. Mesmo sabendo que ela tava quebrada. Que ela não tinha mais dinheiro. Mesmo assim, eles continuavam fazendo as mesmas coisas. Tendo a mesma rotina. Quando você vê que, opa, por que que muitos, muitos... Isso acontece muito, tá, gente? Empresários, CEOs de grandes empresas. O cara é demitido e ele não tem... Ele tem um padrão de vida. Padrão de vida. Vai viajar para os melhores lugares. Vai gastar... Gasta muito. Gasta muito. Enfim, viagens, os melhores restaurantes, roupas de marca, bolsa, a esposa, bolsa de marca... Por que que quando, às vezes, eles são mandados demitidos, mandaram embora? Tchau, né? Vamos demitir. Você é apenas um... Você é CEO, ok. Mas você é um número dentro da empresa. O que que acontece, muitas vezes? O cara tira o CPF. Por que que ele não aguenta? Não aguenta a pressão. E não aguenta saber que, da mansão que ele mora, ele vai ter que ir para uma... Uma casa mais simples, né? Ai, do... Da cobertura que ele mora, ele vai ter que descer para o primeiro andar. Muito provavelmente, não será no mesmo prédio. Será em um outro condomínio com... Né? Que com... Que... Esqueci a palavra, erros de gravação. Que, né? Ali com a... Que case ali com a nova realidade deles. Né? Que é o quê? Vamos ter que... Diminuir aí os gastos. O que aconteceu com a Ana Ritma, né? Isso aconteceu com ela. Que no dia da confusão lá, ela teria chegado no filho dela. E numa conversa, ela começa a falar para o filho. Olha, nós vamos ter que gastar menos. Vamos ter que sair desta casa. E o Alexandre desce. E ali começa a discussão. Por quê? Porque ele vê o filho chorando. Desesperado com aquela situação. Provavelmente o menino não estava entendendo nada, né? Não estava entendendo nada. Aí, não. Ela é a... Ela é a bozinha. Ele é o vilão da história. Eu analiso os fatos. Eu analiso os fatos. Né? Não analiso se é homem ou se é mulher. De jeito nenhum. Se eu tiver que falar do marido, eu vou falar. Se eu tiver que falar. Ah, nossa, isso aconteceu mesmo. Olha, o Alexandre é um bem feito que está aí pagando. Eu vou falar, gente. Não tem porquê. Eu acho injusto quando a gente separa o homem e a mulher. Você está separando porque ele é homem. Só por esse motivo. Então, o que acontece hoje? É o que eu sempre falo. Já repeti isso aqui. E já até cheguei a postar na minha rede vizinha que eu sou feminina. Eu não sou feminista. Não sou, gente. Eu não sou. E não tem nada a ver, pra mim, isso. Essa história da Ana Hickman e do Alexandre Correia não tem nada a ver com ele ser homem e ela ser mulher. Tem a ver com o quê? Simples assim. Sem tirar nem pôr. Tem a ver com o quê? Porque eles casaram, eles eram a família margarina, faltava o ingrediente principal, que era a margarina. Ok, eles casaram. Beleza. 25 anos após, separaram. O que é dele e o que é dela? É simples, gente. Não precisa, a gente não precisa... Nossa, minha franja tá uma bosta hoje. Precisam lavar esse cabelo. Hoje você será lavado, meu querido, minha franjinha. Tem gente que não gosta da minha franjinha, adora minha franjinha, gente. Já nasci de franja. Vou postar uma foto na comunidade, pra vocês verem aí que eu sempre tive franja na minha vida. Nunca... Eu não tenho foto minha que eu não esteja de franja. Não existe. Pode procurar aí. Acho que tem uma foto minha que eu fui num casamento e eu fiz aí um penteado diferente. Uma? Não sei. Se um dia aí, quem sabe, sei lá, se me der vontade de tirar a franja, eu tiro. Mas amo a minha franja. Pra quem está incomodada, amo a minha franja. Principalmente as mulherzinhas lá do vídeo da Cacauete. Aquele vídeo, gente, ele vai subindo, né? Ele vai subindo. O povo vai lá comentando, né? Vai ficar... Deixa eu comentar lá. Daqui a pouco eu gravo um vídeo específico para os comentários. As pessoas que comentaram, deram a sua opinião lá do jeitinho que elas quiseram. Vai, vou gravar aqui para... Especialmente para elas. Ok. Voltando aí a Ana Hickman. Eu acho que... É simples. Eram casados. Não deu mais certo. Aliás, antes dela engravidar, a sogra chega nela e fala... Ana, eu já vivi... Acho que ela fala que ela já tinha vivido alguma coisa parecida. Não me lembro. Acho que a mãe da Ana, né? A gente sabe que o pai dela aí era uma pessoa... A Ana mesmo já contou isso. Mas, enfim. Não deu mais certo? Já desde antes do filho nascer, acabou o casamento? Por que querer? É o pai do filho dela, gente. Vocês têm que entender que o que cai na internet fica para sempre. Fica para sempre. O que é postado na internet fica para sempre. Agora, vocês... Tem base o filho dela com 15 anos começar a ir lá ver, né? Separar as coisas. Falar, mas olha aqui, provaram que isso não aconteceu. Mas, peraí, meu pai era casado com minha mãe. Por que ele não tinha direito de nada? Por que ela queria que ele saísse com os bolsos vazios? É isso que eu não consigo entender, gente. Só isso. Do relacionamento dele, se ele era... Se ele era bronco, se ele era grosso, se ela era grossa. Foda-se. Tô cagando, né? Porque cada um sabe o que tem na sua panela. O que ferve dentro da tua panela, só tu que sabe. Eu não sei. Agora, baseado no que é drago aqui na mídia, com provas, comprovando os fatos, o casamento acabou. Porque é que ele tem que ficar sem nada. O resto, eles resolvem na justiça. Né? Separação, a não sei o que lá da briga, resolve. Mas, o que eu acho injusto, essa é a palavra? Injusto? É ela ficar nessa coisa de ele não, não. Porque ele que gastou tudo. Ah, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Onde está o dinheiro, o gato meu, o gato... Né? Aquela musiquinha. Cadê o dinheiro? Que falaram que ele tinha. Os milhões, né? Eram milhões pra ele viver eternamente. Eternamente não, né? Porque eternamente ninguém vive aqui na Terra eternamente. Mas o resto da vida dele, de papo pro ar, nas Ilhas Canárias. Na Grécia, onde ele quisesse. Cadê? Cadê esse dinheiro? Onde que foi parar? Onde que está esse dinheiro? Já encontraram essa fortuna que a Ana falou que ele tinha surrupiado dela? Não encontraram, né? Não encontraram. É isso, gente. O meu posicionamento, nesse caso, da Ana Hickman, é apenas esse. Eram casados, separaram cada um com o seu cada qual. Simples assim, né? E lamento, porque o menino aí, no meio disso tudo, né, gente? Não é... Enfim, as pessoas perdem o discernimento, às vezes, né? Perdem a noção que o que é postado na internet ficará para sempre na internet. É isso. Então, é isso, gente. Mais um vídeo para o canal. Se você puder, se inscreva, compartilha. Deixe a sua opinião, o seu like, o seu dislike, não sei. A sua opinião. Mas sempre com respeito. É isso, gente. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.